Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre Forza Horizon 5 Calma, você não está no vídeo errado, é isso aí A gente está montando aqui uma configuração para rodar o Forza Horizon 5 Quase que não sai, que vai estar sendo lançado amanhã Esse vídeo está saindo, estou gravando hoje, segunda-feira, dia 8 E está lançando para todo mundo agora, no dia 9 Algumas pessoas já receberam, outras ainda não Eu, no caso, o meu já está aqui, baixadinho para estar liberado amanhã no PC E a gente foi atrás dos requisitos mínimos aqui para saber que máquina a gente poderia configurar E quanto essa máquina ia ficar para a gente poder estar rodando pelo menos direitinho o nosso Forza Beleza? Então vamos lá Primeiro aqui, eu estou nessa telinha olhando os requisitos mínimos e as configurações recomendadas Aqui ele está pedindo um Core 5, no mínimo, ou um Ryzen 3 1200 Ou a recomendada por eles é um Core 5 8400 ou um Ryzen 5 1500X Beleza Memória 8GB, 16GB ou recomendado A placa de vídeo é uma GTX 970 no mínimo, ou uma RX 470 Ou, recomendado por eles, uma 1070 ou uma Radeon 900 e, opa, 590 Beleza? Bom, sem mais blá blá blá, vamos ver aqui quais são as configurações que a gente precisa ter Beleza? Aqui, ó A gente tem logo um processador, tá? É... um Ryzen 3 que eu escolhi aqui Tive que garimpar bastante para achar um processador barato e que desse para rodar Mas aqui, ó, acabei de olhar que ele está esgotado Deixa eu dar uma olhada aqui na pesquisa que eu fiz, ó Só para vocês terem uma ideia Da média de valores A gente tem esse Ryzen 5 3500 Aqui, ó, se você pagar à vista Vai dar 1199 Você tem um processador aí de terceira geração Um... 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 Um processador legal com 6 cores, 6 threads É um processador bacana esse aqui Beleza? Vamos então fechar com esse aqui que eu acho que vai ser legal Beleza? Vamos lá Nossa placa-mãe Eu não quis encarecer muito porque a gente não está pensando em overclock Uma A320 da Asus, tá? Uma placa-mãe bem bacana Tá saindo aí... é... 399 a vista Beleza? Aqui no site da Pichal É... um precinho bem bacana aí pra gente Beleza? É... Nossa SSD De 240 GB Beleza? Beleza? Um Kingston Pra gente poder estar armazenando nosso jogo Nosso Windows Essas coisas Depois se você quiser colocar Um... um... um HD aí pra poder Ter mais espaço Mas pra começar Vamos conhecer a SSD Um HD de 240 GB De 240 GB O jogo pede aí pelo menos É... 110 GB Ou seja, você vai ter o Windows e o jogo instalado Somente isso Então eu recomendo muito que você tenha um HD também Mas com esse SSD dá pra você já estar brincando Beleza? Memória 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 de 8 GB DDR4 2666 Aqui no site da Kabum Tá 239,90 Você pega dois pentes desse Todos esses links eu vou estar deixando aqui na descrição Pra você comprar Se você quiser Tá Eu tentei pegar alguma coisa aqui de Black Friday Mas ainda não tem nada de Black Friday Aqui pra essas configurações Então Fica mais pra frente Tá Então tá num precinho legal Essa memória Alexa Tá Economizei Pra gente poder Porque depois lá na frente Você vai ver Por que que eu tô economizando Nessas configurações Fonte Essa fonte aqui Inclusive É a fonte que eu uso Então Super recomendada GameMax 80 Plus Bronze Tá De 650 watts Já pronta aí Pro seu futuro upgrade Tá 650 watts É excelente pra você Tá Da GameMax Nossa parte mais cara Da configuração É a nossa GTX 970 Cara Foi difícil Pra encontrar essa placa Tá difícil de encontrar A placa no mercado E acho que a gente encontra Tá Mais de 2.500 reais 3.000 reais Então Uma 970 E eu achei Na AliExpress Aqui Esse vendedor Ele tem vários modelos Dela De vários fabricantes Diferentes Detalhe Essa é uma placa Usada Tá Então Assim Às vezes Vale a pena Você Pagar um pouquinho Mais caro Acho que aí Você vai achar Uma 2.060 Você vai achar Uma casa De 3.000 reais Coloca mais Mil reais Aqui Vai Você consegue Uma 20.60 Tá Melhor Do que você Pagar numa placa Dessa aqui Que é usada E vem do AliExpress Com risco De ser taxado As pessoas Que eu vejo Normalmente Não são taxadas Mas vamos fechar Nossa configuração Com essa placa Aqui Que já vai ajudar A gente A ter um norte De valores Beleza Então vamos lá Júnior Quanto que fica Isso tudo Primeiro Antes de eu Dar o valor Total Deixa eu Mostrar pra vocês Essa Placa Rodando Aqui O Forza Deixa eu tirar O áudio Pra não atrapalhar O cara Que rodou Esse vídeo Aqui Ele fez Um teste Recente Tá Rodando A 60 FPS Tá certo Que ele Travou Aqui Com certeza O FPS Dele Tá A 60 E tá rodando Bem Talvez esteja Até limitando O potencial Total da placa Mas tá rodando Bem Liso Você vê que não Tem queda De frame Tá E Tá dando Conta Os gráficos Estão bem Bonitos Aí Eu não sei Se eu consigo Aumentar Aqui a resolução Do meu vídeo Deixa eu ver Aqui se ele Consegue melhorar A qualidade Aí pra vocês Mas não sei Se vai dar Pra vocês Perceberem Mas tá Bem bonito Com as sombras Com os reflexos Tá bem bacana Aí a configuração Dele Cara Rodando Liso O Forza Horizon 5 Não há GTX 970 Beleza Pessoal E agora Quanto que fica Essa configuração Eu vou mostrar Aqui o somatório Bom pessoal Aqui tá O nosso valor Total Da nossa Máquina Tá Que a gente Configurou 4.276 35 e 36 Caras Assim Vai ter muita gente Aí nos comentários Falando o seguinte Ah Por esse valor É mais fácil Comprar Um Xbox Ah Por esse valor É mais fácil Assinar o xCloud E jogar pelo xCloud No meu notebook Que eu tenho aqui É mais fácil Jogar pelo celular Pelo xCloud Enfim Cara Tudo isso Você pode fazer Eu não tô falando Pra você não fazer Então O vídeo aqui O intuito É a gente Se tentasse montar Uma máquina Um PC Pra rodar o jogo Tá Que configuração A gente conseguiria Rodar Conseguir extrair O mínimo O aceitável Do jogo E quanto Que ficaria Essa máquina Esse é o intuito Do vídeo Beleza Então se você Vai comentar Essas besteiras Aí Nem comenta Tá É Então Só pra você entender Que 4.275 reais E 36 Se você comparar Com o preço De um xbox Você vai falar Assim O xbox é mais barato Claro Sim Mas a gente Tá Comparando Mamão Com laranja Tá Primeira coisa Você tem que pensar Xbox PS4 PS5 Isso é brinquedo Tá Isso é brinquedo É pra jogo É só pra você jogar Tá O pc Vai dar pra você Outras possibilidades Inclusive Se você quiser Abrir um canal No youtube O pc Vai te ajudar A editar o vídeo Com qualidade Pra poder ficar bacana Tudo isso Então assim Não tem Não tem comparação PC e videogame Não tem comparação Videogame É brinquedo Beleza PC É uma ferramenta Que pode se tornar Uma ferramenta sua De trabalho Beleza pessoal Bom Eu espero Ter muito ajudado Vocês Com esse vídeo Tá A gente tá mega ansioso Aí pro lançamento Do Do Forza E Eu tô aqui contando As horas Pra começar a jogar Esse jogaço Que eu tô esperando Pra caramba Vai ter mais vídeos Dele rodando Aqui na minha máquina Como é que rodou Como é que ficou Se rodou em 4k Se eu conseguir pegar 4k Nele Então assim Vai ter muita novidade Aí no canal Beleza Então acompanha Não deixa Não deixa De dar o seu like Se você gostou Desse vídeo Se inscreve Aqui no canal Você me ajuda Demais Na divulgação Do vídeo E me incentiva Muito a continuar Tá gravando Mais vídeos Pra vocês Beleza pessoal Um grande abraço E tchau tchau